E tanto levanta, frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Dá o pó e tira o árvore Não tem mais onde forar Não tem mais E tanto levanta, frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Dá o pó e tira o árvore Não tem mais onde forar Teu olhar mata mais Que fala de carabina Que vem menos triquinina Que fecheira de baiano Teu olhar mata mais Que atropilamento de arnolópolis mata mais Mata mais de que? Que bola de revólver Que que é isso? E tanto levanta, frechada do teu olhar Teu peito até parece sabe o que Dá o pó e tira o árvore Não tem mais onde forar Não tem mais E tanto levanta, frechada do teu olhar Teu peito até parece sabe o que Dá o pó e tira o árvore Não tem mais onde forar Teu olhar mata mais Que bala de carabina Que vem menos triquinina Que fecheira de baiano Teu olhar mata mais Que atropilamento de arnolópolis mata mais Mata mais do que? Que bola de revólver O que que é isso rapaz? E tanto levanta, frechada do teu olhar Teu peito até parece sabe o que Dá o pó e tira o árvore Não tem mais onde forar Que canc-canc-canc-calis-calis-cus-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas